Que delícia, hein? Ó, meu nome é Edras Frazão E tá chegando um programa diferenciado aqui na cidade, viu? O Chega Pra Resenha E eu venho lhe convidar pra essa resenha O programa não é meu, o programa é nosso Então vem participar, viu? Deixa aqui nos comentários o que você quer ver nesse programa Um programa totalmente diferenciado Totalmente da resenha E a gente vai estar todas as segundas-feiras Às 9 horas da noite Pra fazer a resenha junto, viu? Então chega pra resenha Galera, e hoje como é o dia da mentira Eu quero saber de vocês qual a pior mentira que você já contou, viu? Hoje eu vou descobrir aqui no Centro de Galinhões Qual as piores mentiras que as pessoas contaram Mas você deixa aqui nos comentários também Qual a pior mentira que você já contou Vem-se embora, vem pra resenha Rapaz, eu vou fazer a pergunta a esse camarada aqui Como é teu nome, meu irmão? Meu nome é Edson Tudo bom, Edson? Tá com vergonha? Não fica com vergonha não Fica timidão, se solta aí também Edson, tu já mentiu? Mais ou menos É mentira! Rapaz, como assim mais ou menos? Tem esse negócio mais ou menos não Já ou não? Mas Edson, qual a pior mentira que tu já contou na tua vida? Quer ver eu tô num canto aí, eu digo que tô em outro, né? Eu digo que tava em outro aí, tava em outro canto, né? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Eu digo que tava em outro aí, tava em outro canto, né? Rapaz, se ela não sabia, agora ela vai ficar sabendo Vai dar uma briga chegar em casa, viu? Eu vou parar de dançar, porque vocês gostam de me gravar Gostam de me gravar dançando Rapaz, vendedor que é bom Sempre solta aquela mentirinha, né? Eu quero saber desse rapaz Você já soltou alguma mentirinha pra vender? Já soltou alguma mentira na vida? Tá Tá querendo sorrir, né? Eu tô ligado Eu vou fazer um natural Qual a pior mentira que você já soltou na sua vida? A mentira assim que você foi na... 32 anos trabalhei lá 32 anos? Essa foi a pior mentira? Nada Mas qual a pior mentira que você contou na sua vida? Eu só trabalhei pra maraca Se tem uma pessoa que mente na vida daqui, homem A pessoa que você gosta de mentir? Não Rapaz, fala a verdade pra mim, fala Tá rindo de quê? Das mentiras, lembrando das mentiras? Já foi Acho que a senhora falou que não mentira Já tá mentindo Qual a pior mentira que a senhora contou na sua vida? Eu trabalho pra maraca Rapaz, eu acho que foi que amo o esposo, viu? Menino, peraí, pelo amor de Deus Calma Tá bom Calpado Como é teu nome? Pedro Viu isso, Maria? Morreu, foi Passou até uma catinha aqui Como é teu nome? Pedro Pedro, prazer, Pedro Pedro, tu que é um caba jovem Tu tem quantos anos? 15 Namora? Não Vai sair daqui namorando, viu? Não Ah, tá bom, então Pedro, tu já mentiu na tua vida? Já Já mentiu? Qual foi a pior mentira que tu já mentiu? Já mentiu não, já contou, né? São tantos, peraí, tu tá pensando, processando aqui Rapaz Deu pau no Excel Não sei não Rapaz, é um bocado, né, bicho? Já namorasse? Já Já mentiu pra tua vez de namorada? Já É por isso que acabou Mas qual foi a mentira? Dizer que fui pra um lugar Dizer que não ia pra um lugar e fui pra um lugar E qual foi o lugar? Festa Ela descobriu? Não E por que se separou? Sei lá Rapaz, tem certeza Foi mentira envolvida, não foi? Não Não? Tá bom, então, viu? Um beijo, quer um beijo? Não Certeza? Não Não tem certeza Menino, junto com as mentiras Eu vou levar no lixo aqui Vamos embora Vai me levar Eita, tirou até o meu sapato aqui Pelo amor deus Vamos se p****** Pega pra você ver pra gente aqui Rapaz, como é seu nome? Adeilton Adeilton, já mentiu sim? Já Qual foi a pior mentira que tu já contou na tua vida? Um dia que ela morreu Oxi Como assim? Por que? Vem que a barra de te mostrar lá Não é mentira, não é? Ah, mentira Tio 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 Vem cá, Flávia Oi Quem é Flávia? Flávia Flávia, vem cá, mentir Mas eu, chega Você quer mentir aqui pra você na televisão? Olha, menino Ela quer mentir pra televisão Pode? E pode sim Todo mundo não mente Oi Ai, gente O povo ali já tá mentindo Eu adoro mentir, hein? Eita, quase que eu Menina Do nada Oi Tá bom Tudo bem Vamos sentar aqui do lado desses dois jovens Que gostam de mentir Ou não gostam? Não Tu gosta de mentir? Às vezes Ah, esse aqui gosta Quando diz às vezes É porque gosta Pergunta, você leão Pergunta, você leão Tome Sempre fui, né? Rapaz, gosta de mentir Essa mulher, né? Rapaz, eu tenho uma pergunta Pra fazer a vocês dois Qual a pior mentira Que tu já contou Em toda a tua vida? Nunca menti Não É impossível Nunca mentir Tu é homem? Sou Aí, já tá mentindo Qual a pior mentira Que tu contou Em toda a tua vida? É muita Eu não lembro Eu não lembro Esse aqui já ficou queimado Mas namorada Com certeza, viu? E tu? Ele disse que era muita Qual a pior mentira Que tu já contou Em toda a tua vida? Fora essa que tu é homem Rapaz É difícil lembrar agora Tem muitas Mas lembram aí? É bom demais, Júnior Mas é bonitinho Só uma Só uma Assim Tu já namorou? Não vale o como? Já Com mulher? Já, é claro Com os dois? Ele namorou com uma mulher E contigo? Não Eu já tô vendo ali Um indivíduo mentindo Tem um indivíduo mentindo Já se viou Tá mentindo Qual a mentira Que você tá contando No celular agora, hein? Nenhuma Só a verdade Tu só fala a verdade Lógico Nunca mentiu Nunca menti Já tá mentindo É impossível A pessoa nunca Me ter mentido, hein? Tô, menino Qual a pior mentira Que tu já contou Em toda tua vida Que é parar de beber Olha Pense numa mentira Eu vi as papias Da tua vida Acho que sim Porque no outro dia Já tava bebendo Rapaz, não pode beber assim, né? Infelizmente Se for beber Se for beber Se for beber Me chame, viu? Agora nós vamos pro intervalo Que eu tenho um cochilo Passar a noite sem dormir Vem, bora